Meu nome é Getúlio Cortes e as pessoas me chamam carinhosamente de... Eu sou um negro gato de arrepia Essa minha vida é mesmo de amarga Sou a medo de um telhado aos outros de sacado Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato de arrepia Eu sou um negro gato de arrepia E essa minha vida é mesmo de amarga Sou mesmo de um telhado aos outros de sacado Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhe contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro... Negro gato Eu sou um negro gato de arrepia Essa minha vida é mesmo de amarga Sou a medo de um telhado aos outros de sacado Eu sou um negro gato Vocês Eu sou um negro gato Sem medo Eu sou um negro gato 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 Duas horas da manhã ele ficava... E um dia lá no morro, pobre de mim... Olha, falar do Getúlio, realmente, além de tudo, é um grande prazer. O Getúlio é uma das pessoas mais especiais do nosso meio. Ele é uma pessoa que tem um senso de humor. As histórias do Getúlio, o que eu já dei de risada com ele. Inclusive, ele foi um dos primeiros rappers do Brasil, porque eu estava naquela época. Quando eu te vi, nervoso tremir, e tudo logo em volta girou. Aquela coisa do swing e tudo mais. O Getúlio é uma pessoa fantástica, um grande talento, uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa, indiscutivelmente, um dos grandes nobres, um dos grandes compositores e um dos grandes amigos que eu tenho no meio artístico. Então, nós hoje somos velhos, jovem guarda. Estamos aqui prestigiando com o maior carinho. A minha música é Black, mas o meu início foi... Tudo teve início com o Getúlio Contes, que é meu irmão. Aprendi a dançar com ele, essas coisas. Então, o maior carinho, o maior prazer. O Getúlio, para mim, é tudo de bom. Isso até porque, quando garoto, eu já ouvia as músicas dele. Até porque, né, eu sou fã da Jovem Guarda, quando eu me era de 60, né, 69. E eu observava, assim, a letra, a originalidade que ele escrevia. Eu acho muito bonito que as pessoas sempre gostam do nosso trabalho, né? Isso é importante. Se lembram, né? Ficou na memória de cada um. Isso é bom. Isso é bom que a gente sempre relembra, de vez em quando, nos shows que a gente faz aí. Ficou na memória de cada um. E eu posso falar do Getúlio porque eu fui, vamos dizer assim, a pessoa, a primeira pessoa que viu o talento do Getúlio Corte. Porque o Getúlio, ele era, tipo, secretário do Renato Sobrecaipel. Ou seja, ele pegava no pesado mesmo, carregava os instrumentos e tudo. E eu falei, deixa eu ouvir. Ele botou no toca-fita a música. O negro gato de arrepiar. Aí eu ouvia a música toda e a gente estava começando a gravar. E depois o Roberto Carlos, que era da CBS, da nossa mesma gravadora, se amarrou na música e gravou também. Acabou que o nosso disco, a música que estourou foi, deixa essa boneca, faça-me um favor. E o negro gato estourou com o Roberto Carlos. Getúlio Corte significa muito pra mim porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei no Rio, né? E ele me recebeu aqui com o maior carinho, na época que ele era Holdi, de Renato Sobrecaipel. A primeira música que eu fiz foi em parceria com ele. Tentei retribuir essa amizade e esse talento que o Getúlio tem. Nem sempre reconhecido ou lembrado. Porque ele tem tantas músicas de sucesso gravadas por tanta gente. Que nem sempre são associadas ao nome dele. Bem, eu já conheci as músicas do Getúlio e fiquei conhecendo a figura humana que ele é. Não é à toa que as suas músicas embalaram a nossa vida, embalaram através do Roberto principalmente. Chamando ao palco do Canegrão, o compositor de 14 sucessos do rei, Getúlio Corte. Eu fico muito feliz de ter participado da trilha sonora da vida de muita gente. Isso é importante. Agora eu estou com um trio aí, com o Luiz Gustavo, Paoli, Marcelinho Pancinha. Estamos fazendo aqui um trabalho bem atual mesmo. Quer dizer, com as músicas, a ideia foi inclusive dos três. Me chamava de tudo, vamos resgatar isso aí. Então nós fizemos uma roupagem nova dessas músicas, mas sem se esquecer das raízes, da Chaveguarda, aquela coisa toda. E eu acredito que vai agradar a muita gente, porque tem público para a Jovem Guarda. Bem, o negócio é o seguinte, eu... Não estou querendo levantar a bandeira nenhuma, nem estou querendo quebrar tabu e não sei o que, mas eu acho que, todavia, contudo, seu que, mas eu acho que, todavia, contudo, seu que, é lei de gente, sociedade brasileira, é lei de gente, sociedade brasileira, é isso aí. Dessa vida, nada se leva, mas sei por que você tem tanto orgulho assim. Você sempre me despreza, sei que sou um negro, mas foi Deus quem diz assim. Vê se me entende, vê se muda, o meu caráter não está na minha cor. E o que eu quero? Vê se me ajuda? O que eu procuro é conseguir o seu amor. Sou negro sim, sou negro sim, sou negro sim, não adianta que de mim, sou negro sim, sou negro sim. Ah, mas pra quem torne de mim, ah, dessa vida, nada se leva, não sei por que você tem tanto orgulho assim. Você sempre, sempre me despreza, sei que sou um negro, mas foi Deus quem diz assim. Vê se me entende, vê se muda, o meu caráter não está na minha cor. O que eu quero? Vê se me ajuda? O que eu procuro é conseguir o seu amor. Sou negro sim, sou negro sim, sou negro sim, não adianta que de mim, mas por que sou negro sim, sou negro sim, sou negro sim. Ah, não adianta que de mim, mas por que sou negro sim, sou negro sim, sou negro sim, sou negro sim. Essa nova fase de Getúlio Costa, vão gostar muito porque com esse trio aí maravilhoso, dando esse apoio fantástico, a gente fica até incentivado a prosseguir a caminhada, né? Aliás, a banda arrumaram um nome muito bonito, os Súditos, se bem que eu não sou rei de nada. Eu fico muito contente de estar com esse grupo aí e vamos fazer aí, bola pra frente aí, vamos fazer umas coisas aí com grande vitalidade, né? E é isso aí. Eu não sei o que é um bom prazo, eu sou dele, eu sou dele. O que é que eu sou? Ah, as sete vidas tem, para me ver, sete, eu se tenho, para vencer, mas se não puder, acabo num buraco. Eu sou dele, eu sou dele. É um dia lá no morro, fobe de mim Queriam minha pele para tamborim Favorado de desaparecer no mato eu tô O que é que eu tô? Tô tego Mais uma vez Tô tego Tô tego Tô tego Aí, muito obrigado a vocês Até a próxima vai estar depois de dar O que é que eu tô? Tchau 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 Tchau